A sessão 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho considerou inválido o banco de horas de uma analista em razão da falta de controle de saldo. O colegiado entendeu que apesar de haver autorização e norma coletiva, a profissional não podia consultar horas de crédito e de débito, como explica a repórter Evner Araújo. A analista de processamento pediu na ação o pagamento de diversas parcelas, entre elas horas extras. Em defesa, a empresa alegou que havia um regime de compensação de banco de horas fixado por norma coletiva. Mas o juízo de primeiro grau considerou esse regime inviável e determinou o pagamento do período de trabalho excedente. Segundo a sentença, o acordo da categoria previa o fechamento do banco de horas a cada três meses com o pagamento das horas extraordinárias. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, ao manter a condenação, considerou que a validade do regime de banco de horas estava condicionada à possibilidade de acompanhamento dos créditos e dos débitos pela empregada. O TRT observou que, no caso, não havia prova de que ela pudesse verificar esse saldo. De acordo com o regional, os registros de horário não tinham informações suficientes e necessárias, e o demonstrativo oferecido não permitia o controle de correções. No entanto, a oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar recurso da empresa, excluiu o pagamento de horas extras referentes ao sistema de compensação. Para o colegiado, a consolidação das leis do trabalho não exige que a pessoa tenha sido informada sobre as horas trabalhadas em excesso, as já compensadas e as que ainda não foram compensadas. No mesmo sentido, a norma coletiva não previa essa possibilidade. Já em recurso de embargos, a analista argumentou que a falta de transparência em relação ao saldo de horas compromete a validade do sistema de compensação. A relatora, na sessão 1 de dissídios individuais, ministra Maria Cristina Peduzzi, citou diversos precedentes do TST que invalidam o banco de horas quando não é permitido ao trabalhador acompanhar o saldo. Isso, segundo ela, impede o empregado de verificar o cumprimento das obrigações previstas na norma coletiva. Todos os ministros da SDI1 acompanharam o entendimento. Música Música Música